A confirmação de que macacos morreram por febre amarela em Belo Horizonte, contagem em Betim, levou as autoridades de saúde a reforçar as ações de prevenção à doença na região metropolitana. A confirmação de que o macaco morto no município estava com febre amarela preocupou moradores em contagem. O animal foi encontrado no distrito de Petrolândia, onde vivem 40 mil pessoas. Eu moro na Petrolândia, eu moro do lado ali, no tropical, então a gente se preocupa, eu vou vacinar agora, estou querendo, né? Para reforçar a vacinação, os quatro postos de saúde de Petrolândia vão funcionar neste sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tem o perfil de indicação de tomar a vacina agora são as pessoas que estão com o cartão de vacina, que não tomaram a vacina há mais de 10 anos, que tomaram só uma dose, não tomou a segunda dose, ou muitas das vezes as pessoas que não chegaram a tomar a vacina ou vão viajar para o interior sem estar com esse calendário vacinal em dia. Não existem casos suspeitos de febre amarela em seres humanos na região metropolitana de Belo Horizonte. A morte de macacos com a doença é um alerta. Além de contagem, isso também aconteceu em outros dois municípios da região. Em Betim, o macaco doente foi encontrado no bairro Petrovale e na capital, em Venda Nova. No ambiente urbano, o potencial vetor da febre amarela é o Aedes aegypti. Então, nessas situações, todas as equipes de controle de zonose já estão a campo, intensificando as ações de controle de criadouros, eliminação desses criadouros e levando informação para a população. A recomendação é que a população continue evitando os focos de água parada, onde o mosquito Aedes aegypti se reproduz, e estar com a vacina contra a febre amarela em dia. A aparecida, que mora em contagem, foi hoje ao posto de saúde. Quando você vê lá fora acontecendo, você tem que ter noção do que pode acontecer com você também. Então, eu resolvi procurar. Foi bem tranquilo. Eu cheguei, já tinha vacina, já completei meu cartão, tenho que tomar outra dose, né? Mas está tudo tranquilo. A Secretaria Municipal de Saúde de Betim informou que a unidade de saúde Petrovale vai funcionar amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, para vacinar moradores da região, e que eles devem levar o cartão de vacinação. Em todo o estado, já foram constatadas mortes de macacos por febre amarela em 65 municípios. Obrigado. Obrigado.